Bom dia, caro colaborador, caro colaboradora do canal Secretária Remota de Wood. É com muita satisfação que idealizamos o nosso primeiro vídeo. Não vai ser um vídeo profissional, mas prometo enriquecê-lo a cada etapa desse projeto. Bom, hoje nós vamos falar sobre o Google AdSense. Muita gente tenta se cadastrar no Google AdSense e sente dificuldade. E então nós vamos fazer isso pelo caminho do YouTube. Vou mostrar a vocês qual é o caminho que você deve seguir. Você vai entrar na página do Google e clicar em YouTube. Você precisa ter uma conta lá no YouTube, um canalzinho, mesmo que não tenha vídeo, para poder fazer esse processo. Então agora você vai clicar lá em meu canal, na aba esquerda do seu vídeo. Aqui você vai ver que apareceu a minha página. Eu tenho um canal, já sou cadastrada, tenho um e-mail, eu não tenho nenhum inscrito. E aí eu vou clicar em inscritos. Eu não tenho nenhum, mas a gente vai configurar. Ok? Zero inscritos, não há inscritos. Você vai descendo, descendo, descendo na aba esquerda do vídeo, lá até a aba de canal. Quando chegar em canal, você vai ver os recursos da conta. Meu nome, minha foto e aqui diz recurso, status e descrição. Monetização. A minha aba de monetização já está ativada porque eu já configurei. Aí você vem aqui ao lado, você pode utilizar anúncios para monetizar seus vídeos. Você clica na aba azul. Quando chegar na aba azul, você vai ver aqui várias opções de monetização. Se na sua tela não aparecer essas informações, manda uma mensagem para a gente, para a gente poder te orientar. E aqui tem configurações do Google AdSense. Está abrindo a página e aí você já vai ser direcionado para a página do Google AdSense. Transforme sua paixão em lucro. Então, vamos ganhar dinheiro postando vídeos. Cadastre-se lá. Se você já tiver um e-mail no Gmail, você pode vir através daqui. Se você não tiver, você também vai clicar nessa mesma ferramenta aqui. A partir dessa página do Google AdSense, você clica aqui em inscrever-se agora. Ele está processando. Pronto. Bem-vindo ao Google AdSense. A partir daqui, todo o processo é automático. É tudo auto-explicativo. Então, se você não tiver uma conta do Gmail, você cria uma conta. Se você já tiver, você faz o login e aí faz o cadastro bem direitinho, passo a passo, bem auto-explicativo. E aí, você vai enviar essa página para o Google e ele vai aprovar ou não a sua conta. Na maioria das vezes, a sua conta é aprovada. Se você não tiver e-mail, você pode criar uma conta. Você clica aqui e cria uma conta. Ok? Crie sua conta do Google. Eu vou ensinar como você pode criar sua conta do Google no nosso próximo vídeo. Aqui é tudo bem auto-explicativo. Com seus e-mail, com seu e-mail, data de nascimento, senha, login. Eu vou lhe ensinar no nosso próximo vídeo. Vamos voltar lá para mostrar se você tiver a conta. Inscrever-se. Fazer login. Como eu já tenho uma conta do Gmail, eu vou ser direcionada automaticamente já para a conta do Google. Ok? Você está atualmente conectado à conta. Aqui tem meu e-mail que já apresentou uma conta do Google AdSense. Então, eu já estou logada. Então, você só precisa, a partir dessa etapa, ou fazer o login no seu e-mail, ou criar uma conta. E aí, ficamos por aqui. Se você sentir qualquer dificuldade, manda uma mensagem para a gente, dá um like lá no vídeo. E no próximo vídeo nosso, a gente vai ensinar a criar uma conta do Google. Beijo, pessoal. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.